Olá comunidade, eu tenho um recado muito importante para você. Neste sábado, a partir das 9 da manhã, o Itapuã City está na área, trazendo vários atendimentos. Atendimento médico com clínico geral, atendimento com nutricionista e atendimento jurídico para você que está com dificuldade de se aposentar. Lembre-se, é neste sábado, a partir das 9 da manhã, na escola Encanto do Arco-Íris, na rua 17 de setembro, em Nova Brasília de Itapuã. Essa é uma realização do site Itapuã City, em parceria com a Associação de Engenharia Social. Apoio Erick Pereira. Estamos juntos!